Falando de moda, aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, e hoje a gente traz dicas mais promoção com a MAMIS. Essa hora é aquela hora sempre boa, que vem aí muitas novidades e com preços ótimos. Exatamente, tem que aproveitar, porque na verdade são os últimos dias de liquidação, o preview do verão já começa a chegar, então, últimos dias de promoção, a loja toda, com 50% de desconto. Olha que delícia, então vamos lá, vamos para a primeira dica de hoje. Exatamente, nós pinçamos alguma coisa do muito que a Louvre tem para mostrar para vocês. Por exemplo, essa camiseta da Fórum, custava R$ 167, fica R$ 83. Olha isso, gente, a metade do preço, olha que peça estilosa. A Fórum sempre traz peças muito estilosas, você vê que é uma camiseta de malha, de algodão, mas com muito estilo. E vem aí junto uma calça linda. Então, junto a gente colocou uma calça jeans, porque sempre compõe, tem camiseta de todas as cores, todos os tamanhos, calças também. Mas essa, por exemplo, que também é da Fórum, custava R$ 261, fica R$ 130,00, né, Linha? Gente, R$ 130,00, olha isso. E olha que look bacana, despojado, um look para você estar arrumado, porque não é porque você está com uma roupa esporte que não vai estar elegante. Exatamente, com a assinatura da Fórum, né, Lelinha? Agora, olha essa branca, que linda! Ai, eu adorei essa branca, Lelinha, toda com babado super feminina, super romântica, né? É muito linda. Essa já é da Lança Perfume, num crepe de seda, também pela metade do preço, olha, custava R$ 433,00, fica R$ 213,00. Olha isso, gente, uma peça descolada, bonita, que você, naquele jeans que a gente mostrou, fica muito bacana. Agora, se você quiser colocar uma peça mais descolada, fazer um outro look, olha isso, gente, é uma bermuda, num couro ecológico. Couro ecológico. E ela custava R$ 688,00, fica R$ 344,00. Nossa, e olha lá, forte, aquela marca que traz tecidos de super tecnologia. Olha só como compõe bem. E preto e branco é sempre aquela combinação clássica. Clássica. E a bermuda é alfaiataria, quer dizer, é aquele clássico preto e branco super bonito, né, Lelinha? Olha esse vestido, gente! Vestido também, aquela peça que eu adoro, uma peça só, você já tá pronta. Ah, é facílimo de usar, a gente usa o ano todo esse aqui em algodão, uma estamparia exclusiva da Fórum. Custava R$ 399,00, Lelinha, fica R$ 198,00. Olha a peça, que linda! Realmente, os preços são imperdíveis. Gente, R$ 198,00? R$ 198,00. E ainda por cima, você pode fazer tudo em 10 vezes. Gente, 10 vezes de R$ 19,80. 10 vezes no cheque ou no cartão, porque a Luv vai de encontro ao que é melhor pra você, o cliente. Gente, ali tem um conjunto, mostra pra gente também, que tá muito lindo. Olha isso, gente, que bacana. Uma estampa exclusiva da sacada. Esse é da sacada. Esse é o máximo, né, Lelinha? Essa saia fazendo aquele tipo assim de saruel. Nessa estampa muito bonita, numa tricoline, essa saia custava R$ 448,00, fica R$ 224,00. Olha isso! É separado da blusa, mas eu, pessoalmente, gosto muito de look total, né, Lelinha? E aí, vem junto com a regata, ó, que era R$ 228,00, fica R$ 114,00. Eu gosto muito também do que se chama de look total, olha isso! Muito bonito! Bom, nós trouxemos aqui algumas dicas, mas pra ver tudo só tem um jeito. Tem que vir aqui na Louvre, aproveite, na verdade, são os últimos dias da promoção. 50% de desconto na loja toda, naquela peça que você gosta, que você gostou. Venha nos visitar, venha ver a sua peça que está te esperando. Tudo isso na Louvre, aqui em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. A Rua João Penteado A Rua João Penteado